Eu falei pra médica, eu não tenho como, eu não tenho como, eu não tenho como, eu não tenho como me separar da minha mulher e do meu filho, porque eu já estava em contato com eles, entendeu? E assim, em quanto tempo, quantos dias você ficou com sintomas ruins, com essa dor no corpo, a garganta arranhando, quantos dias? E eu fiquei uns 5, 6 dias ruim. E aí você assim, ficou ruim mesmo, ficar na cama, ou era uma coisa que dava mais pra, era mais suportável, uma coisa intensa? Assim, é uma coisa, o que me incomodou muito foi a garganta, né? Um pouco, aquela um pouco falta de ar. Eu achei estranho, eu falei, mas pô, eu não sou de sentir falta de ar. Mas aí eu comecei a sentir falta de ar estranho em minha garganta, foi o que me incomodou mais, foi a minha garganta. Nem a febre não foi, mas um pouco de falta de ar. É, porque as pessoas aqui, elas ficam, como é muito novo aqui no Brasil, e também em Sorocaba, uma coisa que está começando a aparecer agora. As pessoas ficam muito curiosas pra saber, assim, o que que sentem, como que é, como que dá pra saber, a partir de que momento eu devo procurar um hospital? É, no caso, os sintomas, pra ser sincero, não achei muito, eu achei pra mim que era uma gripe normal, entendeu? Até eu falei depois pra minha esposa, olha, eu fiz o teste, depois deu positivo. Ela falou, não, você está brincando. Eu falei, não, é verdade, só simplesmente eu não quis espalhar pra família, pra não alarmar, entendeu? Eu falei, ah, nossa, o fulano pegou, está com o coronavírus, não, entendeu? Aí depois que passou, que agora que eu estou começando a falar que eu tive, mas as pessoas não estão acreditando. Falei, não, não é possível, mas sim, eu tive, foi positivo, e estou aqui. Tenho 39 anos, né, mas a médica falou que a minha imunidade está boa, então não tive esse problema, né? É, assim, já pras pessoas mais velhas acaba sendo um problema, porque a Itália tem muito idoso, não é isso? Exatamente, a maior parte de mortes que está acontecendo aqui é de idosos, o que está morrendo aqui são idosos. Então, os idosos que estão morrendo acima de 80 anos, mas a maior parte são os idosos acima de 80 anos. Então, é isso que está acontecendo. As pessoas no Brasil pensam que, ok, está morrendo jovens, está morrendo criança, não é verdade. Aqui não morreu nenhuma criança. E outra, as crianças têm mais a imunidade que os adultos e os idosos. Então, assim, para ficar tranquilo, para as pessoas que estão aí assistindo, pode ficar tranquilo que criança, eu tenho um filho, eu estava do lado, dormia com meu filho de 11 anos, me desculpa, 11 meses, e está tudo normal. Já passou, tranquilo, estou vivendo minha vida, fui no supermercado hoje. Carlos, me diga uma coisa, antes de você ter o Covid, você tomou os cuidados? Você usava o álcool em gel, você chegou a usar a máscara, você tomou os cuidados? Para ser sincero, fiz de tudo para poder se proteger, mas não adiantou nada. Sinceramente, usava máscara, luvas, não adiantou nada. Inclusive, pode ver, eu não sei. E você imagina onde você pode ter se contaminado? Você tem ideia de onde você pode ter se contaminado? Não faço ideia, porque aqui você vai no supermercado, você anda no ônibus, no metrô. Eu tenho carro, mas só que, geralmente, eu saio de carro só para fazer outras coisas. Mas, assim, aqui o transporte público funciona muito, perfeitamente, no horário, tudo certinho. Então, você acaba se entrando no metrô, cheio de pessoas. É um pouco difícil de saber aonde realmente eu peguei esse Covid. Mas, com certeza, em algum lugar público que eu peguei aí. Ou não foi no supermercado, ou no metrô, ou ônibus. Mas, com certeza, em algum lugar público que eu peguei, eu peguei, eu peguei.